Solidariedade, senhor presidente, compreendendo a importância desses agentes penitenciários que se tornarão polícias penais e tendo eles também uma missão de lidar com pessoas de nível de espúrio da sociedade, bandidos de alta periculosidade, pelo importante trabalho que fazem e por entendermos que tem que votar esta matéria ainda hoje, nós orientamos não para retirada de pauta, para que hoje nasça efetivamente a polícia penal do nosso Brasil e melhore os nossos índices de segurança, senhor presidente. Muito obrigado.